Música O TJGO e a OAB de Goiás uniram esforços pela comarca de Goiatuba, confira. O presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, recebeu representantes da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil para discutir ideias e alternativas em apoio à reestruturação da comarca de Goiatuba, depois que o prédio do Fórum da Comarca foi incendiado. Na ocasião, o desembargador presidente ressaltou que as instituições estão unidas na resistência e enfrentamento a atos que tenham por finalidade comprometer ou ameaçar a atuação independente e imparcial do Judiciário Goiano. O novo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania foi inaugurado no interior do Estado. Confira. A nova unidade está na cidade de Aragarças. Ao todo, foram instalados 46 sejuscs, distribuídos por todo o Estado. Promovendo a solução por meio da conciliação, os centros judiciários evitam a entrada de novos processos no Judiciário, o que agiliza e melhora a prestação jurisdicional. E os primeiros voluntários já começaram a trabalhar no 4º Juizado Especial Cível. Confira. O serviço voluntário foi regulamentado em agosto pela diretoria do Fórum da Comarca de Goiânia. Desde então, só cresce a apresentação de pessoas interessadas em realizar esse trabalho no 4º Juizado Especial Cível. Mais de 15 pessoas já estão exercendo o serviço voluntário na unidade. O grupo é composto principalmente por estudantes de direito, mas também inclui pessoas que já se formaram e optaram pelo voluntariado para ganhar mais experiência na área. Eu procurei em outros lugares que eu me interessei, mas eu não obtive oportunidade. E o doutor Murilo, eu fiquei sabendo dessa oportunidade que ele estava dando para as outras pessoas. E aqui é um lugar excelente. Eu conversei com ele, ele abriu as portas. E eu estou aqui ajudando na confecção de espaços, sentenças, decisões. E está sendo, além de uma grande aprendizagem, eu tenho a convivência no Judiciário. O que me motiva a vir a prestar esse trabalho voluntário aqui no 4º Juizado é a experiência de estar convivendo com o processo, com o direito do dia a dia, de criar experiências com as partes no momento da conciliação e de ter uma visão mais ampla do direito, né? Isso é uma oportunidade que o Judiciário, o doutor Murilo está dando para a gente, e no 4º Juizado, para a gente ampliar nossas visões no direito. E isso é muito bom para a gente. Durante esse ano e meio foi um grande aprendizado, porque aqui a gente vive a prática do Judiciário, do que acontece no dia a dia. E o que a gente lê em livros e aprende em faculdade, nunca é a mesma coisa na prática, porque a prática, ela vai além dos livros. Por isso que é fundamental termos prática no Judiciário, porque é aqui que está realmente a Justiça. O juiz titular do Juizado garante que a experiência vem sendo positiva, e não só para os voluntários. O trabalho voluntário, ele sempre foi uma força de trabalho que não era muito bem aproveitada. Mas já há muitos anos que eu sempre gosto de trabalhar com esse pessoal. Começamos na conciliação, já ainda no interior, que aí depois foi regulamentado esse trabalho, se transformou em uma resolução do CNJ, nos centros judiciários, conciliações, né? Que vários colegas faziam, e hoje é incentivado. Esse trabalho voluntário de serviço de cartório, escrivaninha e tudo, a gente começou o ano passado, e nós pedimos autorização ao Diretor do Foro. Não tinha, até então, acho que regulamentação sobre isso. Foi regulamentado agora, recentemente. A gente tem que parabenizar o Diretor do Foro, o Dr. Wilson, e o Presidente do Tribunal, o desbado do Leobino, que sensibilizaram com isso, regulamentaram, incentivando esse trabalho voluntário. Eu acho que esse trabalho facilita, não só aumenta a mão de obra do judiciário, mas também é um trabalho social, melhora a questão emocional, a questão de como as pessoas veem a justiça, melhora também, lógico, o trabalho da justiça, mas é uma oportunidade para o voluntário também aprender. Então, acho que todos ganham com esse trabalho voluntário. Acho que é mais uma oportunidade, mais uma ação do Tribunal de Justiça que vai beneficiar toda a sociedade. Prova de que a experiência de voluntariado pode render bons frutos é a assistente Raquel Antonini. Ela já atuou como conciliadora voluntária e se destacou tanto no trabalho que agora conquistou um espaço efetivo no quarto juizado. O voluntariado, ele nos leva a essa questão de desapego, né? Você trabalha porque você gosta, porque você quer aprender, porque você quer ajudar. Uma questão da função social e do aprendizado estão muito unidas nesse processo. Então, e as oportunidades aparecem quando você faz um bom trabalho, quando você se destaca, quando você se entrega de verdade para o voluntariado, você aprende e entrega também para a sociedade uma prestação bem definida. E eu acho que isso que importa. E a trajetória foi assim. Eu comecei no voluntariado, fiz um bom trabalho, valorizaram o meu trabalho e estou aqui sendo conduzida como contratada agora no Tribunal de Justiça. Os interessados em prestar o serviço voluntário na comarca de Goiânia podem entrar em contato pelo e-mail gestaodepessoas.tjgo.jus.br ou pelo telefone 062-3216-4180. E agora um aviso sobre o atendimento em varas cíveis. Foi prorrogada de 5 de setembro a 4 de outubro a suspensão de prazos e atendimentos em 10 varas cíveis da comarca de Goiânia. A suspensão engloba os altos físicos do sistema de primeiro grau da primeira vara cível, terceira vara cível, quarta vara, sétima vara cível, décima primeira vara, décima segunda vara cível, décima terceira, décima quarta, décima quinta e décima sexta varas cíveis. Confira agora as oportunidades de trabalho no Judiciário em todo o país. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo lançou o edital de concurso público para técnico e analista judiciário. Estão disponíveis 14 vagas com salários que chegam a mais de R$ 9 mil. As inscrições começam em 12 de setembro e vão até 11 de novembro. O Ministério Público Federal publicou o edital de concurso público para o cargo de Procurador da República. São oferecidas 82 vagas em diversos estados. Em Goiás, há vagas nas cidades de Goiânia, Anápolis e Itumbiara. A inscrição vai até 28 de setembro. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciário. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto